Olá, amados, agloriosos, apóstolos e o nosso mundo, o mundo cristão, virou uma espécie de um negócio, né? Por quê? As igrejas hoje estão abrindo grandes templos, cobrando a entrada para você adentrar ao templo, cobrando oração, cobrando qualquer coisa que eles façam. Então, Jesus Cristo não aceitou isso, vamos dizer, e hoje nas igrejas prega-se muito pouco de Deus. As pessoas só veem más bênçãos financeiras, bênçãos financeiras, dê e Deus te devolverá, dê para que Deus te devolva. Se você não der, Deus não vai te devolver. Opa, está tudo errado, hoje o mundo está uma hipocrisia generalizada, mas no caso que nós podemos fazer, nós podemos pregar a palavra, viver a palavra em nome de Jesus, para que sejamos abençoados por Deus. Não viver erroneamente, falsamente, como as igrejas hoje, os grandes ministérios, eles têm propagado mais o acrescimento do ministério do que a palavra de Deus. Querem que o ministério cresça e apareça, esquecem de pregar a Jesus Cristo, esquecem-se de pregar a salvação, esquecem-se de pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, acorda, você que está indo num tipo de igreja desse jeito, vá buscar ao Senhor enquanto você pode achar, vá buscar ao Senhor em uma igreja que pregue a salvação, que pregue o evangelho, que faça a menção do evangelho. Não fique pregando por causa só prosperidade, só bênçãos financeiras. Que vá numa igreja que pregue o amor ao próximo e a salvação em nome de Jesus. Acerte-se com Deus e fique na paz do Senhor. Amém.